Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 5 de maio de 2021. Você a partir de agora vai participar aqui junto com o Nilson Araújo no 997824426. WhatsApp para reclamações, denúncias, elogios, sugestões, críticas. Aqui o povo fala. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, não é verdade? Olha aí, está aí no seu vídeo o nosso WhatsApp. Você vai interagindo, pode gravar um vídeo, mandar uma imagem. Fique à vontade. Faça o que você bem entender, o que você quiser. Vamos lá, compartilhe aqui o nosso programa de hoje. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Está certo, minha gente? Vamos falar hoje da vacinação aqui em Santa Bárbara do Oeste. Primeiro vamos falar das doses. Ontem chegaram um lote de doses bastante expressivo aqui para Santa Bárbara do Oeste. Foram praticamente 10.395 doses da vacina contra o Covid, né? 9.445 da Oxford e 950 da Coronavac. Olha aí, então no total o município já recebeu 58.461 doses da vacina, sendo 37.446 da Coronavac e praticamente 21.015 da Oxford. As doses de vacinas aplicadas, vamos lá, vamos separar aí. A primeira dose, tivemos 27.184 pessoas que já tomaram a primeira dose e na segunda dose 15.041, tá bom? E hoje tem uma novidade aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, antecipado então com a chegada dessas 10.395 doses. Foi antecipada para hoje, o que está no calendário seria para amanhã, o início da aplicação para a faixa etária de 60 a 62 anos. Portanto, o município de Santa Bárbara do Oeste começa a vacinar essas pessoas no dia de hoje. E tem novidade, né? Além dessas duas escolas que já estão aplicando aí sem cadastro, né? Não precisa ser cadastrado não, viu? Se você vai tomar a primeira dose, pode ir direto nessas duas escolas aí, que é a Dom Eduardo Quaique e também a Antônia Rosolém, né? Tá certo? E agora a novidade que é o Caique. O Caique é irmã Dulce lá no bairro Santa Rita. Olha aí que bacana, para desafogar um pouco as UBSs também, que agora com essa nova faixa etária vai aumentando o número de pessoas que devem ser vacinadas. Tá certo? Então, horário das 8 até as 5 da tarde, CPF, documento com foto e um comprovante de endereço. Não se esqueça. Combinado? Então, agora são três escolas. Dupla Nalto do Sol, CIEP, Dom Eduardo Quaique. No Sartori, a professora Antônia Dagmar. E agora o Caique, irmã Dulce, lá na Zona Sul, aqui de Santa Bárbara do Oeste, no Santa Rita de Cássia. Tá falado? Tá falado, né? Olha, uma notícia muito triste que repercutiu muito rápido, na noite de ontem, na realidade, praticamente às 9 e 12 da noite. O mundo artístico está de luto, porque lamentavelmente faleceu o nosso querido Paulo Gustavo. Paulo Gustavo, que estava internado desde o dia 13 de março, em decorrências da Covid-19. Ele se submeteu até a respirar com pulmão artificial, teve problemas aí durante esse período. Mas, já no domingo, a situação dele, lamentavelmente, se tornou irreversível, né? E de ontem pra hoje, se vocês já puderam ver toda a repercussão nas redes sociais, este jovem de 42 anos, né? Que atuava, principalmente, com o papel da dona Hermínia. Dona Hermínia, que, praticamente, era lá o filme que foi, inclusive, se tornou campeão de biliteria. Minha Mãe é uma peça. Filme de 2013 e que também teve um longa agora em 2019, né? E, infelizmente, o Paulo Gustavo nos deixou, na noite de ontem, no Rio de Janeiro. Estava internado lá no Hospital Copa Estar, na zona sul do Rio de Janeiro. E a gente, claro, dá aqui as nossas condolências, amigos, familiares, fãs do Paulo Gustavo. O Paulo, era difícil você não rir com o Paulo, né? Mas, hoje, infelizmente, muitos estão chorando, e não rindo, né? Chorando aí, de tristeza em decorrência da morte. Perdemos, além de um grande ser humano, né? Deixou aí os dois filhos, também deixou o marido. E, infelizmente, nós perdemos uma grande estrela. E essa estrela, agora, vai brilhar no céu. É as decorrências do Covid-19, né? É... Do ano passado pra cá, esse ano, então, falar pra você, não foi fácil, hein? Muitas pessoas próximas, nós tivemos aí. O que você está sentindo neste momento, o que você está sentindo neste momento, é o que toda a equipe, né? Quem realmente era fã, conhecia aí o trabalho do Paulo Gustavo, o que vocês estão sentindo, é o que nós, aqui, da emissora, também sentimos. E, até hoje, pelo passamento do nosso querido Itamar Rodrigues, né? Parece que não caiu a ficha ainda. Parece que ele vai entrar por essa porta e que ele está numa viagem. E o Paulo Gustavo, como sendo um personagem muito carismático, alegre, extrovertido, né? Ele era, ele era, tinha esse perfil, tinha muitos fãs, né? Que o acompanhava. Não tinha como não rir. Não tinha como não rir quando você... Eu mesmo, eu já, a... Você vai lá, você ia no YouTube e você assistia lá, é, três, quatro vezes o mesmo filme. A minha mãe é uma peça, né? Por quê? Não enjoava. É igual o seriado Chaves, né? Isso. Você assiste, assiste, não enjoa. Por quê? É uma comédia, era algo que fazia, com que prendia a sua atenção e você ria muito, né? E num cenário como esse que nós estamos vivendo, assistir a um filme onde o Paulo Gustavo era o personagem, você esquecia de todos os problemas, esquecia de todos os problemas, sem sombra de dúvidas. E o Brasil perde hoje esse fenômeno, fenômeno do teatro, fenômeno da televisão, fenômeno de tudo, né? O mundo artístico, multidões, milhares de pessoas acompanhavam aí o trabalho desse grande rapaz. Infelizmente, olha, por isso que eu falo, tem que se cuidar dessa situação aí, dessa pandemia, é, é, não pode brincar, não pode, não pode. Nós temos que tomar muito cuidado. Todos nós estávamos torcendo aí pela recuperação do Paulo Gustavo, mas infelizmente não deu. Vai fazer o quê, né? Agora, nós temos que rezar, orar, para que as outras vítimas também, que estão aí no leito de UTI, aguardando, esperando a recuperação, que essas pessoas possam sair e voltar para casa o quanto antes. Olha, tragédia em Santa Catarina, puxa vida, duas professoras, três crianças, três bebês, uma sala de aula que tinha praticamente 20 crianças sendo assistidas. Uma tragédia, um rapaz, um jovem adolescente de 18 anos, ele invadiu uma creche e saiu dando facada em todo mundo. Foi na cidade de Saudades, não é isso? A zona oeste de Santa Catarina, três crianças e duas funcionárias dessa escola infantil morreram. O assassino foi identificado como Fabiano, jovem de 18 anos, deu golpes contra o próprio corpo, foi levado em estado gravíssimo para o hospital da região após o crime. Nós temos imagens do local, as vítimas foram atingidas por um facão. O crime ocorreu ontem por volta das 10 horas da manhã. A creche e aquarela fica na cidade de Saudades. É a 600 quilômetros, olha só os anjinhos aí, né? Os anjinhos. Olha aí, três bebês. As duas professoras, a Kelly Adriane, de 30 anos, e a outra professora aí, a Mirla, que era agente educacional na escola. A Mirla Amanda Renner Costa, de 20 anos. Agora, as três crianças, volta aquela imagem para mim, por gentileza, Josué. Três crianças, três famílias hoje chorando, né? A Sara Luíza, de um ano e sete meses. O Murilo Massing, de um ano e nove meses. E a Ana Bela Fernandes de Barros, de um ano e oito meses. Eles foram atingidos por essas facas, por esse criminoso, e não resistiram e faleceram. E ainda tem uma outra criança que está hospitalizada, em estado grave. Além também desse rapaz, do autor do crime, que também se esfaqueou, né? Contra o próprio corpo. Olha, que absurdo, né? Tinha-se, tem-se aí, segundo o registro da Polícia Civil, de que ele sofria bullying, né? De que ele sofria bullying. Só que foi encontrado, foi encontrado na casa dele, se não me engano, né? Não é isso, produção? Confirma pra mim. 11 mil reais, não é isso? 11 mil reais e alguns objetos aí. Cuidado com a internet. Quando eu falo para os senhores, você que é pai, você que é mãe, né? Você que é responsável pelos seus filhos. Tome muito cuidado, sabe? Eu até estava falando essa semana, no início da semana, com algumas pessoas. E comentando o seguinte, foi-se aquele tempo, foi-se aquele tempo que você ia lá e soltava a pipa, né? Com o seu filho, que o seu filho jogava uma boa pelada, uma bolinha ali, não é isso? Né? Na minha época, tinha aquelas brincadeiras que você comprava o salgadinho, né? E você fazia o... era o famoso taso, não é isso? Vocês lembram disso ou não? É? Brincadeira saudável. Você juntava as figurinhas. Completava aí o álbum de figurinhas. Hoje, criançada... Atenção, pais. Criançada só quer ficar no mundo tecnológico. Só quer ficar em frente à internet. Tirem essas crianças. Internet é bom, sim. Mas também tem um lado ruim, sabe? A criança precisa se desenvolver. Os adolescentes também, né? Agora, vai abrir-se um inquérito para essa investigação, né? O que... qual era o histórico desse rapaz, desse jovem de 18 anos, a família, né? O que ele fazia nas horas vagas, como que era a rotina dele, para chegar, tentar chegar pelo menos a uma conclusão disso, né? Que vai trazer as crianças aí, os bebês. Vou falar bebês. Olha só essa aqui. Olha aí, um bebê, um bebê foi morto com afacadas. Que mundo nós estamos, meu Deus? Que mundo? E é claro, além de tirar esses adolescentes, essas crianças, esses negócios de game aí, nada contra, mas esse negócio de game, um que mata o outro, viu? Que isso? Isso, sabe? Tira da frente, tira da frente aí da, 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 dessa, da televisão, né? Das coisas ruins aí, né? Desses games, desses, né? Desses filmes de ação, de luta. Leva aí o seu filho para a igreja, né? O povo precisa de Deus um pouco no coração. Impossível um negócio desse. Precisa de Deus. Precisa rezar. Precisa orar muito. As pessoas precisam se apegar um pouco mais a Deus. Pelo amor, né? Pelo amor. Olha que tragédia essa em Santa Catarina, cidade de saudade, duas educadoras e três crianças mortas neste atentado, nesse crime bárbaro a 600 quilômetros de Florianópolis. Não é fácil, né? Olha, quero agradecer aqui a você que sempre acompanha aqui o Jornal da TV SB Notícias. Se você tiver uma situação aí no seu bairro, entra em contato conosco. Faz um filme aí, ó. Faz uma filmagem. Faz um filme, é bom, né? Faz uma filmagem aí de 30 segundos, um minuto. Manda para nós aqui, né? Denúncias, elogios. Faz o que você quiser, envia aqui para a gente colocar aqui o seu vídeo, a sua reportagem. Tá bom? Combinado? Então tá certo. Uma ótima quarta-feira a todos vocês. Se cuidem. Lembre-se, pode contar comigo. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.